Oi gente, hoje nós vamos aprender um jogo que se chama o Cadáver Delicado. Você já ouviu falar dele? O Cadáver Delicado surgiu na década de 20 por artistas literários surrealistas. Esses artistas jogavam palavras na mesa, cada um colocava a sua palavra. E ali montava-se uma frase. Inclusive, o nome desse jogo foi criado dentro dele mesmo. O Cadáver Delicado deve beber vinho novo. Ele foi criado na França. E então, vários artistas plásticos começaram a aderir a esse tipo de brincadeira. No início, eles faziam esse jogo de palavras e depois tentavam reproduzir isso em obras de arte. Depois, eles começaram a juntar desenhos. Então, um desenhava e o outro continuava aquele desenho sem saber o que o outro desenhou. Parece um pouquinho difícil, né? Mas é facinho e é super legal. Então, dá pra você fazer junto com a sua família, com seus amigos. Dá pra fazer dentro de casa. Pode pegar a mamãe, o papai, tios, avós e até os crianças pequenininhos. Os menorzinhos pra fazer uma parte. Quanto mais diferente ficar, mais legal vai ser o seu desenho. No final, ao juntar todos os desenhos, um vai ser escolhido pra colorir todo ele. E aí, vocês vão fazer uma grande exposição de arte. Tá bom? Agora eu vou te mostrar passo a passo de como fazer o seu primeiro cadáver delicado. E depois, você dá continuidade nesse movimento surrealista. Que pode trazer diversas interpretações quando você olha pra ele. Mas o legal é não fazer sentido nenhum. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Esse aqui Foi o cadáver delicado feito por funcionários aqui do museu O legal é realmente a participação de todo mundo Para que todo mundo faça parte de um universo abstrato